Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. O assunto é Tyson e Edenilson, com algumas informações que a gente ouviu no pós-jogo Inter e Botafogo, com sentimento de repórter que tá aqui do outro lado e com opinião do torcedor colorado. A partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga, para quitaboletos.com.br quitaboletos.com.br Meu amigo, tá com dificuldade financeira, se apertou com o boleto que chegou, água, luz, telefone, internet Não pode nem pensar em perder esse tipo de serviço e ter ele suspenso Chama agora nesse site aqui, quitaboletos.com.br Eles vão quitar o boleto pra você, eles vão pagar o boleto E você vai parcelar esse boleto em até 12 vezes, utilizando até 3 cartões de crédito 3 cartões de crédito E mais, tem o Pix Antecipado Uma novidade da Quitaboletos Nem tão novidade assim, porque já tem muita gente usando Entra no site, faça a simulação pra saber se você consegue pegar esse Pix Antecipado Quitaboletos.com.br Já atendeu mais de 30 mil pessoas Empresa séria aqui do Rio Grande do Sul Quitaboletos.com.br Estão recuperados? Edenilson e Tyson Deixa eu começar falando sobre Tyson Se vocês me permitem O Tyson entrou É o velho Tyson O velho Tyson apareceu, reapareceu No domingo no Rio de Janeiro Voando, partindo pra cima Num contra um, deixando pra trás Arrancada Pela ponta Pela ponta Num primeiro momento Depois O mano botou o David e ele veio pro meio Mas num primeiro momento pela ponta Lembra que a gente falava O Tyson não tem mais Não tem mais gás pra fazer ponta Ele vai ser no meio ali e tal Pela ponta Foi dentro do lateral do Botafogo Passou de viagem Construiu jogadas Prendeu a bola quando tinha que prender O Tyson foi O velho Tyson Dos tempos de Inter E dos tempos de Shakhtar Por que não? Foi muito bem o Tyson no jogo E aí gente Eu preciso e eu sempre abro essa janela Pra falar Do drama pessoal que esse jogador teve Nesses últimos 10 meses E perdeu o irmão Viu o pai dele ir pra uma maca de hospital Sofrer com câncer E só quem passou por isso sabe E eu passei por isso E eu sei Que a cabeça da gente Por mais equilíbrio que possa existir Vai embora Tu não consegue pensar em nada Tu não consegue pensar em família Em trabalho Em nada Em projeto Tu imagina um jogador de futebol Que tem uma pressão muito grande De milhões de pessoas Milhões de torcedores Que o Inter tem A cabeça do Tyson foi pra outro Pra outro planeta Ele passou por esse drama E ainda é óbvio Ele tá se lembrando Ele mesmo diz que Não dorme Ou dorme pensando nisso Né E agora ele tá conseguindo Se libertar de tudo isso Tá conseguindo conviver com isso E ele jogou muita bola Muita bola Esse jogador tá recuperado Qual a situação contratual dele O Tyson pra vocês entenderem Tem contrato com o Inter Até a metade do próximo ano Em janeiro Ele se recebeu uma proposta Pode assinar um pré-contrato E sair do Inter Não é o que ele quer Pelo que a gente sabe Será que o Inter quer O Tyson por mais tempo? Eu renovaria Eu renovaria Porque ontem Ah, mas a amostragem é muito pequena Não, mas ontem eu vi um Tyson Ontem eu lembrei do Tyson De 2010 9 e 10 Lembrei Jogador voando em campo Eu renovaria com o Tyson Tá? Renovaria Eu acho que é desejo dele Sei Ele já fez um esforço muito grande Pra vir pro Inter Daqui a pouco Um contrato diferente Não sei Tem que dar um jeito Porque ele vai ajudar Eu disse isso Depois Que ele passou pelo drama Da perda do pai dele Eu disse Olha, esse cara focado Ele vai ajudar o Inter E já começou a ajudar Contra o Botafogo E o outro jogador Que é um debate Lucas Modric Tinha o Alan Patrick O Alan Patrick do lado dele De pena Jogando muita bola O Alan Patrick Gastando também Pisando em cima da bola Dividindo Wanderson Dividindo responsabilidade Técnica Técnica dentro de campo O Edenilson O Edenilson O Edenilson O Edenilson tem liberdade Pra chegar O presidente Alessandro Barcelos Disse que vai tentar Convencer o Edenilson A não ir embora O presidente O presidente está Está utilizando Essa expressão De tentar convencer Mas é ele que tem Ele que tem a caneta Ele que tem a caneta Claro que ninguém segura Jogador que não quer ficar aqui Mas é ele que tem a caneta O Edenilson tem contrato Com o Inter Até o final de 2024 Então o Inter que decide Se quer ficar ou não Com o jogador Correto? Vamos fazer o seguinte Vamos pra Libertadores da América E vamos abrir a Libertadores Com o Edenilson Até porque a janela forte É a janela do meio do ano Não dá pra fazer negócio ruim Com o Edenilson Se pintar um negócio bom Bom, aí eu vou concordar Que tem que fazer Mas negócio bom é Ou é dinheiro entrando E eu não vejo essa possibilidade E reitero Não vejo a possibilidade De entrada de uma bolada Pelo Edenilson Não vejo essa possibilidade Ou uma troca envolvendo Um jogador De time grande Porque o Edenilson Tem salário alto Não vai ser qualquer time Que vai conseguir Bancar o salário do Edenilson Então nós estamos falando aí De Flamengo Achar um jogador do Flamengo Achar um jogador no Palmeiras Ou no São Paulo Ou no Atlético Paranaense Que está na decisão Mas eu não consigo enxergar Eu não consigo visualizar isso Se vocês conseguem Então comentem aqui embaixo Like, like, like Neste conteúdo Obrigado pelo carinho Da audiência de todos vocês Vamos ter Tchau 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 Tchau